Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga, meu nome é Eduardo Guerra? Oi, gente! Você é quem? Pia! Então fala pro pessoal. Oi, gente! Eu sou a Bia. É isso daí. Então a gente tá aqui gravando um especial pro dia das crianças. E eu trouxe a Bia aqui, ela nem sabe do que a gente vai falar. Você sabe do que a gente vai falar? Ideia. Mas você sabe que tem um jogo aqui na frente. Ó, vou pegar o jogo aqui. Peraí. Como é que chama esse jogo aqui? Você sabia que esse aqui é o primeiro jogo que você jogou com o papai? Sério? Foi. Foi o primeiro jogo que você jogou com o papai. Você lembra quantos anos você tinha? Quanto? Quantos anos você tem agora? Sete. E aí, quantos anos você tinha quando a primeira vez você jogou esse jogo com o papai? Quatro. Quatro anos só. Então tem muita gente que me pergunta. Ah, com que idade você começou a jogar com a sua filha? Que jogo você começou a jogar? Então assim, na época eu não conhecia muitos jogos, né? E a gente começou aqui pelo Dixit. Só que assim, não sei se você lembra, mas você não conseguia jogar tão sozinho assim, não. Sério? Tá, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa pro pessoal. Essas aqui, ó, são as cartas do Dixit. Tá vendo? Elas são grandonas aqui, ó. Tá, deixa eu segurar aqui, ó. São cartas grandonas. Segura elas na mão aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanzinho, ó. Chega pertinho aqui, ó. Olha o tamanzinho da mãozinha. Imagina isso aqui com quatro anos segurando essas cartas. Ficava lá assim, ó. Então, e é um jogo que você não pode ver a carta do outro, né? E aí a criança fica lá, né? Com as cartas assim, meio assim. Então, a gente tem que ajudar. Principalmente porque as cartas são grandes, né? A mão da criança é pequenininha. Então, ó, eu deixava as cartinhas dela lá na mesa. E aí quando chegava na vez dela, eu fazia assim, ó. Eu abria as cartinhas dela. Eu lembro! E segurava pra você, lembra? Pra você poder escolher a carta. Não era? Uhum. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que eu jogava o Dixit com uma criança de quatro anos, né? Então, pra quem não conhece o Dixit, por exemplo, você tem uma carta, né? Você vai escolher, quando tá na sua vez, você vai escolher uma carta da sua mão, por exemplo, alguma coisa assim. E aí você vai tentar falar uma palavra que tem a ver com essa... É... com essa figura. Só que assim, você não pode, por exemplo, falar uma coisa que seja muito óbvia, né? Por exemplo, se eu falar assim, sei lá, jacaré, alguma coisa assim, dificilmente alguém vai ter. Talvez pode até ter, né? De repente, alguma coisa assim, né? Mas vai ter outra carta que tem um jacaré. Então, eu tenho que tentar falar... Porque o meu objetivo é fazer pelo menos uma pessoa acertar e pelo menos uma pessoa errar. Então, eu tenho que tentar dar uma dica que não seja muito direta, mas também não posso falar assim... É... é... sei lá... É... Berinjela. Que, sei lá, ninguém vai acertar, né? É. Sabe por que eu falei berinjela aqui, nesse cara aqui? Por quê? Eu também, eu sei. Então, como é que os outros vão saber, né? É... Então, sabe o que o papai fazia com você? O papai te mostrava uma carta, por exemplo, essa daqui, ó. E falava, por exemplo... Só que eu não sabia qual que era. Então, eu pegava uma carta assim, ó, qualquer, e falava assim... Você quer essa? Pode ser essa? Falava assim... O que você sente quando você olha pra essa carta? Hum... Coisa não muito boa! Então, ó, a pista é uma coisa não muito boa. Deixa eu ver qual que era. Aqui, ó. E aí, com uma coisa não muito boa... É, mené, realmente, ó. É, é... Com essa pista, uma coisa não muito boa, aí as pessoas conseguiam jogar. E aí, eu variava a pergunta. Por exemplo, deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, ó. Tem algum desenho animado que você lembra dessa carta? Não vou olhar. My Little Pony. My Little Pony. O que que era? Porque tem um mapa do tesouro. Por que que você lembra? Não, me lembra do The Other Side. Ah, é? Do que que é isso? É, coisa do My Little Pony. Coisa do My Little Pony. Mas, assim, na época, né? Agora ela assiste isso aí todas as temporadas, né? Então, ela sabe de detalhes, né? Muito... Mas, na época, né? Eram... Eram os desenhos comuns, assim, que eram de conhecimento comum. Então, ela conseguia dar pistas aí que... É... É... Eu falava assim, ah, me fala um objeto que não tá, mas você lembra que tem o mesmo formato de alguma coisa. Né? Então, eu tentava puxar perguntas pra que ela pudesse dar a pista. E aí, pra fechar o vídeo, você lembra uma vez que você, pequenininha, foi a única que acertou a carta na mesa? Não. Eu lembro de dia que eu jogo a primeira vez no jogo e ganho. Ah, isso você não esquece, né? Mas foi o seguinte, no caso, eu tava jogando com ela, com a minha mãe, com a minha outra filha. Por que você tá curiosa? Ficou olhando pra lá? Ah! Tava jogando com a minha mãe... Aí, eu lembro que a minha mãe deu uma pista, assim, os bichos vão fugir. E aí, todo mundo... Aí, quando revelou as cartas, assim, não tinha nenhum bicho ali. Aí, todo mundo chutou alguma coisa lá. E aí, o que eu fazia era o seguinte, pra ela não precisar escolher o numerozinho, né, que ela ia votar, eu fazia o seguinte, a gente escolhia e depois ela apontava a carta, depois que a gente tinha escolhido. Aí, quando ela pegou, ela virou e falou assim, Gente, mas é claro que os bichos vão fugir do espantalho. Aí, todo mundo, um olhou pra cara do outro, assim, e falou assim, Nossa, não é claro, não, porque ninguém acertou. E aí, revelou isso a ela que tinha ganhado, levado aquela rodada, acredita? É, então o Dixie é um jogo, assim, que tem que ter muita imaginação e isso a criançada tem de sobra, tá? Então, dá tchau pro pessoal no nosso vídeo especial Dia das Crianças. Tchau! Um abração pra vocês, feliz Dia das Crianças, você que é criança, você que é adulto, todo mundo aí. Feliz Dia das Crianças, crianças! Nunca perca o seu lado criança, use sempre a sua imaginação, sempre faça o que você gosta e se divirta. Um abraço pra todos, até o próximo vídeo. Um abraço pra todos, até o próximo vídeo.